Você tá botando bafo nos meus copos, é? Não, eu tô limpando. É uma gentileza. Como cidadão, que honra receber aqui essa visita tão ilustre, com sua energia solar emanando positividade por onde passas? Como foi a entrega? Duas perguntas. Quem é você e o que você fez com o galante? Que manifestação isso é, orixá? É o orixá da gentileza, não é, meu cara? E você sempre com suas piadas. Adoro. Por favor, sente-se. Você deve estar cansado, não é? Lembrando que isso é apenas uma gentileza, assunto para qual eu domino bastante. Ah, entendi. É melhor você sentar primeiro. Afinal de contas, você deve estar muito mais cansado por carregar o fardo da sua beleza. Ora, meu caro. O que seria a minha beleza sem a grandiosidade da sua generosidade? Por favor, eu insisto. Sente-se. Eu insisto. Você merece mais do que eu. Eu insisto. Eu insisto. Então vamos dois juntos. Tudo bem. No três. Tá. Um. Dois. Três. Me pegou. Você é bom. Claro, eu fui generoso, né? Foi uma gentileza permitir voar e enganar-vos. Isso, eu me deixei enganar-vos. Você fica feliz. Valendo agora? Sim. No três? Tá. Um. Dois. Dois. De novo? Três. Ele é bom, ele. Você viu? Muito bom. Eu fui muito gentil em permitir. Eu fui gentil em dobro em permitir que você permitisse. gentil de verdade e não nega a gentileza. Muito obrigado. Obrigado você. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, muito. Nossa. Eu agradeço até a sua última geração. Meu caro amigo. Oi. Notaiviei-vos que o seu cabelo está um pouco amassado devido ao uso do capacete. Permite voar-vos fazer uma pequena correção. Formidável. Muito obrigado. Notaiviei-vos que a sua boca está ressecada, meu grande amigo. Gostaria de um copo d'água? Boloenza, por favor, um copo d'água pro meu grande amigo galante. Falando em bocas, notaiviei-vos que o recanto de sua boca está um pouco suja. Permita-me fazer uma sepsia. Uhum. Olha, agora sim uma limpeza milenar que aprendi diretamente... O que é isso? É... Feigestrofe. Que, menino? É que ele estava comendo feijão com estrogonofe. Eu gosto. Eu adoro também com açaí com farinha, então fica melhor, hein? Ô, linda. Ô, se saia, não se meta nisso. Eles estão nessa mucufaia, faz tempo já aí, ó. É mucufaia que significa gentileza. Gera. Gentileza, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.